pras pessoas que não sabem você também já se ferrou muito na tua vida você foi atrás do teu sonho mas não é a primeira que dá certo ah nossa cheguei e já fui vender um milhão de discos não é isso né não, não, eu comecei vendendo fitinha cassete lembra? sim claro eu ia pro Lago 3 de Maio pra São Miguel você veio pra São Paulo com que idade? quer saber como é que eu fazia? você veio pra São Paulo com que idade? com aproximadamente 20 anos eu fui aos 16 anos morar na capital Teresina estudei, me formei fiz um curso legal já me vim formar em outro curso aqui eu fiz universidade de música aqui eu me formei em direito em São Paulo, universidade paulista e no auge da carreira e você trabalhando, tocando trabalhando, tocando, chegava na segunda-feira de avião próprio rico, bem sucedido e tal mas ia pra faculdade segunda e fiz um belo curso geralmente o cara fala foi antes de ser no auge antes de ser político eu já tinha a intenção de de ser político no momento você entrou você já era formado em dinheiro quando eu entrei já era formado já entendia de lei já tinha moral pra dizer eu sou um feitor de leis e eu quero e fiz um belo e o nome bicho o nome o nome o nome calzinho dos teclados você contou aqui com 6 anos aí com 20 veio pra cá como é que surgiu bicho surgiu ele tá perto da gente não precisa gritar não precisa gritar tá do nosso lado você tá falando baixo tô falando baixo quando surgiu o calzinho dos teclados meu irmão que é meu irmão esse meu irmão teve uma época no Brasil que tava um fenômeno dos teclados né tu não deixou nem eu contar a história da fita cara que eu produzi as fitas sabe aqueles tape deck e aí apertava e 15 minutos eu ficava noites e noites gravando até pra completar 100 200 fitas e tal ia pro lado com a caxilha vamos fazer um combinado esse forró é muito bom essa música é muito boa olha se você botar pra tocar vende você não precisa me pagar agora só o que tu vendeu era a música sua minhas músicas e de outras regravações aí ele tocava aí eu vinha com a meia dúzia de amigo e mandava o capo comprar um outro cinco outro dez até a tarde fazendo aquela lereada toda e a fita do capo o capo endoidava e queria ficar tocando o tempo todo de pronto agora vamos pro outro local que ele tocando vai vender legal esse sistema muito legal e aí surgiu naquela época o anjinho dos teclados anjinho outros fenômenos com pseudônimos aí quando eu fui contratado pra primeira gravadora levado pelo Manovel e Mano Novo Sonzum lá em Fortaleza do Mastruz com Leite aí disse ponto já tem o anjinho agora tem que ter o cãozinho dos teclados ele não gosta de gritar não lembra o olho de um cachorro e eu fiquei puto com o apelido de cãozinho e ele disse não eu não quero nome de diabo de cão em minha carreira na análise pudeu porque eu não gostei e os cabos pegavam eu pensei que o cãozinho era por causa do grito e você começou a fazer exatamente por causa do grito e o grito o grito era até hoje rapaz tem a meia dúzia de cantor eu, Fábio Júnior Roberto uma turma de uma meia dúzia de cantor que não tem quem faz se caba decorar a música aí eu boto um cancioneiro eu sou da época até amanhã que eu vou fazer o show até hoje e amanhã eu vou usar o cancioneiro olha ali porque se não eu esqueço aí grito e quando eu gritava quando eu esqueci o grito era pra me dar uma fuga pra o meu raciocínio lembrar da próxima frase só que a galera começou a curtir o grito e gritava junto comigo como é que era? aí eu digo puta que pariu eu vou pegar esse eu tô rouco porque e aí A CIDADE NO BRASIL